Hey guys, how are you? Welcome to our class. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje estou muito empolgada porque o assunto vai assim, eu tenho certeza que você vai adorar, vai ser algo que vai ajudar muito você, principalmente na leitura e também aumentando o seu vocabulário. A aula hoje, eu não vou ensinar nenhum tópico gramatical específico, mas a gente vai fazer uma coisa prática. Eu vou precisar que vocês foquem 100% na aula, coloquem o cérebro aí pra funcionar, porque a gente vai bombar. Agora é hoje a aula, é a hora do vamos ver, tá bom? Então eu quero agradecer quem está aqui nessa aula, tá? Eu quero dizer pra você que se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não faz parte da nossa série de aulas ao vivo, que a gente chama de Today is the Day, daí a gente está na segunda temporada, vai lá no nosso site, no nosso blog, já deixa seu nome, seu e-mail, se inscreve pra você receber o seu material por e-mail. Aliás, quem está aqui nessa aula provavelmente já está inscrito, né? Já na nossa lista lá, na minha lista, e já recebeu, eu já enviei, acabei de enviar pro seu e-mail o nosso PDF, o material dessa aula. Então você vai ver que essa aula, ela é uma aula muito prática, tem bastante texto pra você praticar. E esse texto, esses textos, eles vão estar nesse PDF, que eu já acabei de mandar pro e-mail de vocês. Então é importante que vocês participem também com seu nome e seu e-mail, pra você acompanhar as outras partes da aula e do processo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar? Eu quero pedir que você deixe o seu joinha aqui nessa aula, quero pedir pra você compartilhar essa live no seu Facebook, no seu Instagram, tá bom? Compartilha com um amigo seu que está precisando aprender inglês, que precisa focar mais, de repente não tem dinheiro pra pagar um curso, ou não tem muito tempo pra ficar, o horário não encaixa, sabe? Então compartilha essa aula com seu amigo, deixa o seu joinha aí, vamos estourar essa aula de joinha, que a gente vai bombar, tá bom? Pega o seu caderno, sua caneta e vamos lá gente, porque hoje é a aula pra valer, ok? Tá preparado? Focou? Tirou as distrações do lugar? So, let's go! Primeira coisa, não tenha pressa. You are not in a hurry, you know, não precisa ter pressa, tá bom? Você não tá com pressa, calma. Vamos com calma, no vídeo que eu fiz eu falo assim, não tenha pressa, não corra, né? Por quê? Vamos com calma gente, se a gente atropelar tudo, o que que vai acontecer? A gente vai ficar ansioso e o momento não vai ser nada proveitoso. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter um caderno seu de anotações, provavelmente você já tem um caderno de vocabulário, usa esse caderno, se não tem arruma, né? E você vai olhar o texto como um todo. Você vai ver o contexto daquele texto, sobre o que que tá falando, se tem alguma palavra transparente, alguma coisa que você consiga entender aí o contexto, né? Da coisa. E aí sim, você vai começar a usar o seu caderno de anotação. Então, se tem alguma palavra que você não sabe, que você precisa procurar no dicionário, será que você precisa procurar tudo, né? Não, não precisa procurar tudo, pelo amor de Deus. Ontem eu tava olhando o meu livro, um livro que eu tenho de 2005, eu devia estar com uns 13 anos, 15, não sei. E aí, eu vi que eu traduzia, tipo, o enunciado do teste, assim, do exercício, né? Cada palavra em inglês eu botava a tradução que eu achava no dicionário. Aí eu falei assim, gente, como é que eu consegui estudar inglês com isso? Porque, tipo, as traduções não traduziam o real efeito, o real sentido da frase. Tinha um sentido completamente diferente, né? Então, cuidado com isso pra você não separar, não traduzir palavra por palavra, se ela é mesmo fora do contexto. Então, vocês vão olhar o contexto todo, vão ver do que se trata aquele texto, aquela frase, se é uma pergunta, se é uma afirmação, se tá negando alguma coisa, se tem palavra transparente. pra aí, sim, você começar a destrinchar e começar a entender aquele texto. Então, resumindo aqui, é importante você prestar atenção no significado da palavra dentro do contexto daquela frase e daquele texto, tá bom? Minha dica pra vocês é essa, separe as palavras que você não sabe, procure no dicionário dentro do contexto, tá? Se você não sabe 90% das palavras, não vai procurar 90% das palavras, vai pegar aquelas que você acha que são mais críticas, tá bom? Combinado? Beleza. Segunda dica pra você é o seguinte, vocês vão analisar as frases do texto. Lembrando, gente, que aqui eu não tô falando de uma leitura, tipo, normal, uma leitura leve. Ah, sei lá, hoje eu vou deitar aqui, tô afim de ler a revistinha em quadrinho. Você não vai ficar, ai, separando, presta atenção nisso, separando palavra, anotando, não, não, não. Isso que a gente tá fazendo aqui na aula é pro seu momento formal de estudo. Você não tá lendo um texto em inglês pra relaxar. Você tá parando pra estudar, pra poder exercitar seu cérebro. Combinado, gente? Tipo, quando a gente vai pegar as revistinhas em quadrinho pra ler, a gente vai ler, se não entender uma palavra, eu falo disso no blog também, a gente vai ver o que acontece, depois volta, não vai ficar se estressando aqui, igual a gente tá falando, não. Essa atividade, essa parte formal, é pra quando você estiver no seu momento de estudo ali, agora eu vou estudar. Tá bom, gente? Combinado assim, né? Se a gente for ler, vai ser uma coisa mais natural. A gente vai ler, vai deixar correr, vai entender o contexto. Às vezes a gente deixa umas palavrinhas pra lá, que não fazem tanto sentido assim. Mas aqui não, aqui a gente vai focar, tá bom? Então, beleza. Depois que você fez aquilo que a gente falou, você vai analisar as frases do texto. Por isso que é importante você escolher texto pequeno, principalmente se você for iniciante. porque assim você consegue delimitar, né? Um tempo, um espaço pra você. Se você for pegar um texto maior, daí você vai separando por aula cada trechinho do texto, pra você entender bem, né? Do livro ou sei lá do quê. Então, você vai analisar as frases do texto. Então, vamos supor que o texto tenha lá 16 frases. Você vai pegar a primeira, a segunda, a terceira e vai estudar aquela frase. Como assim? Você vai escolher duas ou três, vai analisar profundamente. O que que tá falando aqui? Que palavra que tá aqui que eu não sei? Por que que essa palavra tá desse lado e não tá do outro? E aí vocês vão destrinchar. Vai entender claramente o que que significa aquela frase. Preciso perguntar alguma coisa pra Daiane? Tem alguma coisa aqui que eu não entendi? Me pergunta. Manda mensagem no Instagram ou manda e-mail. Que eu ajudo vocês a entender a frase. E o mais importante disso tudo depois é você anotar aquela frase e deixar no lugar visível. Eu tenho ali, não consigo pegar agora, uma caneta, tipo caneta giz que a gente escreve em vidro, até na geladeira. Normalmente, quando eu aprendo uma palavra nova até hoje, eu escrevo a palavra na janela ou ali no quadro ou deixo na geladeira da cozinha. E isso é importante, porque eu vou visualizar e vou entender. Quer ver um exemplo disso que eu aprendi? Foi a palavra hassle. Eu li no livro os sete hábitos de pessoas altamente eficazes. E aí, essa palavra foi nova pra mim na época. To hassle. O que é hassle? Quando alguma coisa é uma trabalheira. So, it was such a hassle to park here. Foi uma trabalheira estacionar aqui. Daí, eu fui lá, anotei a palavra e uma frase pra não esquecer mais. Não esqueci, tanto é que eu tô falando com vocês aqui. Então, isso é importante. Deixar a frase no lugar visível. Depois de destrinchar essa frase. Tá bom? Por fim, vamos ver aqui. Mais uma dica pra você. Leia todos os dias. Então, assim, mesmo que você não tenha esse estudo formal todos os dias, como eu falei, vamos supor, três vezes na semana você senta e faz esse exercício de leitura. É importante você ler alguma coisa em inglês todos os dias. Eu até brinco no vídeo, eu falo assim, ó. Every day. Every single day. Então, todo santo dia, leia alguma coisa em inglês. Hoje eu tô gravando essa aula 10 horas da manhã. E eu já fiz a minha leitura em inglês hoje de manhã. Não foi nada formal, como a gente tá ensinando aqui na aula. Mas precisa ler. Então, você chegou no seu trabalho, abre alguma coisa lá sobre uma notícia, lê. Ah, Daiane, eu não posso abrir nenhuma página fora do meu trabalho. Então, pega sua revistinha em quadrinho, lê uma página, duas, tchau, vai trabalhar. Entendeu? É importante ler alguma coisa todo dia. Mesmo que você não entenda 100% daquele texto. Depois você trabalha ele, tá bom? Combinado, gente? Vocês entenderam aqui, resumindo essas dicas? Que a gente precisa, um, não ter pressa pra ler, usar o contexto. Dois, analisar duas, três frases daquele texto e deixar em um lugar visível. E três, ler alguma coisa todo dia, independente da sua prática. Se você vai praticar duas vezes na semana ou três, leia algo em inglês todo dia, tá bom? Acompanha no meu Instagram, porque normalmente eu coloco uma foto, alguma coisa, com um textinho em inglês pra vocês praticarem. Até isso conta, tá? Beleza. Agora que vocês já sabem como vocês vão estudar formalmente no seu momento de leitura, a gente vai praticar com o texto que eu trouxe pra vocês. É um texto um pouco grande, mas a gente vai dar conta aqui na aula. Beleza? So, let's go. Vamos lá, vamos lá. Ó, o título do texto é o seguinte. Fashion, what do young people buy and why? Ou seja, moda, né? Fashion. What do young people buy and why? O que os jovens compram e por quê? Então, aqui vocês estão vendo que já tem várias estruturas de simple present, de do it does, de como fazer perguntas em inglês. Tudo isso é importante você saber e por isso no final da aula e também no link, na descrição aqui desse vídeo, eu separei todas as aulas que tem vídeo-aula disso com vídeo, texto e atividade pra você no blog, pra você estudar esses assuntos, né? Simple present, do it does, como fazer perguntas, etc. Logo depois da aula, tá? Porque é importante você saber esses tópicos pra você ter uma leitura mais leve, principalmente desse texto. Quem tá inscrito na Today is the Day, esse texto tá indo pra vocês por e-mail, já foi na verdade, pra vocês destrincharem esse texto e usar esse texto como piloto da sua jornada de leitura, tá? Nesse estudo formal seu, com essas dicas que a gente tá trabalhando aqui, tá bom? O que que eu quero destacar aqui pra vocês? Primeira coisa que vocês já sabem o que que é isso aqui, né? Se a resposta for positiva, coloca aí pra mim no chat, no comentário, que eu quero saber quem participou da aula passada sabe muito bem o que que é isso aqui, ó. A gente tá falando dos possessives, né? Do possessivo. Então, estilo de quem? Das pessoas. É legal quando o negócio aparece, né? So, o que que a gente tá falando aqui? Que os teenagers have, os adolescentes, né? Have a special way of dressing. Eles têm um jeito especial de se vestir. So, at a party or on the street, going to school or work. Então, aqui eu já sei que seja aonde? Numa festa, rua, na escola, no trabalho. It's not difficult to spot. O que que é spot? É ver, olhar, achar, encontrar, né? Young people's style. Eu não tô traduzindo todas as palavras porque algumas palavras são transparentes e eu preciso que vocês exercitem o cérebro, tudo bem? So, it's not difficult to spot young people's style. Então, é o estilo de jovens, né? Young people's style. Teenagers. They are synonyms. São palavras sinônimas, né? Young people and teenagers. Ok? So, já sei que o texto fala de quê? Já sei que o texto fala de roupa, de moda, de adolescente e de estilo, certo? Então, olha quantas palavras a gente tem aqui. E principalmente se você for iniciante, quanta coisa você não aprende, né? Com um simples texto, vamos dizer assim. So, teenagers, spot, what else? People's style, young people's style, style, way of dressing, ok? Ok. So, continuando. What is this style? Então, aqui a gente tem as perguntas, né? Então, a gente já sabe fazer perguntas em inglês. Se você não sabe, eu vou deixar aqui na descrição o link com a aula que eu explico como você faz perguntas em inglês. So, what is this style, né? Que estilo é esse? Why is it so attractive to youngsters? Why is it so attractive? Por que que é so attractive, né? Tão attractive to youngsters? Daiane, what is youngsters? Youngsters is the same as teenagers or young people. É a mesma coisa, tá? Teenagers, young people or youngsters, ok? So, why do many teenagers buy the same type of clothes? Por que que muitos teenagers buy, né? The same type, o mesmo tipo de clothes and follow a fashion or an anti-fashion sometimes? Por que que eles usam esse tipo de roupa ou eles seguem uma moda ou de repente uma contra-moda, uma anti-moda, né? Às vezes. Então, o texto tá perguntando. Nessa estrutura aqui, por exemplo, quando você for estudar na sua atividade semanal lá, o que que você vai fazer? Você vai estudar como fazer perguntas em inglês. Aqui a gente tem, primeiro, ó, double-weight question, você vai aprender na hora que você for destrinchar as frases, sabe? Double-weight questions, questions with the verb to be, the to be verb, questions with do it does, ok? and something else, tá bom? Ok. Então, continuando aqui o nosso texto, vamos lá, vamos lá. O que que ele fala? Vamos continuar aqui. Então, vamos de novo. Identification with their group or their idols. Gente, essa frase aqui a gente nem precisa traduzir, porque olha quanto é a palavra transparente, ó. Identification, group, idols. So, então a gente já sabe que tá falando de quê? De identificação com o grupo deles, ou com algum ídolo, alguma pessoa que eles admiram, né? A rebellious trait, o que que é trait? Trait é característica. In their personality, também é uma palavra transparente. These are significant points to be considered. Mesma coisa. Esse parágrafo aqui é o mais fácil do texto, porque ele tá cheio de palavra transparente. Então, gente, se vocês acham que vocês não conseguem ler inglês, eu tenho certeza que se você ler esse parágrafo, você vai tirar a ideia central dele. E tá falando o quê? Que isso acontece, né? Dos jovens terem esse estilo próprio, por causa de identificação com o grupo deles, com ídolos, ou uma característica na personalidade. E isso são pontos importantes aqui, a serem considerados. De repente, uma palavra nova pra você aqui seria trait. Então, você já vai destrinchar. Essa frase aqui. E já colocar aonde, gente? Num lugar o quê? Num lugar visível. Pra você não esquecer nunca mais. Tá bom? Ok? E aqui, a gente vai pro outro parágrafo. Eu gosto muito dessa frase, porque com ela, você já pode separar e já pode destrinchar. Tá bom? Então, eu tô falando o quê aqui? Que? Deixa eu trazer aqui, ó. In their will to be free. In their will to be free. O que essa frase significa aqui? Esse will, vocês provavelmente já viram, inclusive aqui na Today's the Day, porque quando a gente falou de futuro, a gente falou de will e de going to. Mas aqui, esse will não tem a ver, gente. Não tem nada a ver. Ó, ó. Presta atenção. Não tem nada a ver com o futuro. Ok? Ok? Não tem nada a ver com o futuro. In their will to be free, means... Nesse will aqui, ele significa vontade, desejo. Tá bom? Esse will aqui é vontade, desejo. Não tem nada a ver com o auxiliar do futuro. Tá bom? Como é que eu sei disso? Porque depois na frase que vai seguir, a gente vai ver qual é o tempo verbal que tem e não é o futuro. So, in their will to be free. No desejo deles de serem livres, Né? Ó, in their, their significa deles. So, in their will to be free, de ser free, de ser livre, né? Então, presta atenção aqui que não tem nada a ver com o futuro. Tá bom? Acho que agora vocês vão esquecer, depois desse exagero de escrita, né? So, oh my goodness, teacher is crazy. Ok. In their will to be free, young people try to break system rules. So, os jovens try to break, tentam quebrar. System rules. Ok? As regras do sistema. At the same time, então, uma coisa que vocês vão ver muito enquanto vocês estão lendo em inglês, principalmente textos jornalísticos, é essa, essa, essa palavra aí, ó, essa expressão, na verdade. Oh my goodness. at the same time, at the same time, ou seja, ao mesmo tempo, at the same time, então, guardem isso daí, principalmente se vocês estão começando agora, por quê? É uma expressão que você vai usar muito, inclusive na sua fala, na sua escrita, e que você vai encontrar nos textos. So, at the same time, ao mesmo tempo, você já começa aí a colocar isso aí no seu vocabulário, tá bom? So, at the same time, as they often live on little money, little money, você tá de história, todo mundo já sabe, little money, ó, they have to force themselves to develop their creativity, you know? So, at the same time, ao mesmo tempo que eles querem, né, quebrar regras do sistema, e ser livres, eles, they often, what is often, often is the same as frequently, you know? So, they often live on little money, né, então, a renda deles é daquele jeito lá que vocês sabem, they have to force themselves, eles têm que se forçar, to develop their creativity, Dayane, mas eu não sei como que eu faço para poder pronunciar as palavras, do texto que eu tô lendo. Vamos supor que você fala assim, Dayane, ó, é o seguinte, é, eu tô aqui, já fiz minha leitura, agora eu quero ler o texto em voz alta, e eu não sei como que pronuncia uma palavra ou outra, então, vamos supor que você não saiba como pronunciar a palavra criatividade em inglês. O que que vocês vão fazer? Simples demais, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão usar o dicionário da Cambridge, que eu já falei para vocês aqui, dei dica no blog também, que é esse aqui, ó, Cambridge Dictionary, daí vocês vão colocar a palavra que vocês querem, certo? Ó, e aí vocês vão clicar nessa, nesse símbolo aqui, de som, para você saber qual é a pronúncia, vamos ver aqui, Tá vendo? Essa é a pronúncia britânica, ó, e essa é americana, então, a gente vai lendo esse parágrafo de novo, porque agora a gente já sabe pronunciar, ok? Então, vamos continuar, continuando, That's the last paragraph, tá bom? Último parágrafo, Many of the best teenage fashion ideas come from young people themselves. Então, o que que eu tenho aqui, gente, ó, eu tenho uma coisa que quem acompanha Today is the Day, tá careca de saber, que é o superlativo, né? Many of the best teenage fashion ideas, So, best ideas, or ideas, let me see here, ideas, ok, the best ideas, né? Aqui eu já tenho o que? O superlativo, as the best ideas, as melhores ideias. Então, vocês estão vendo que tudo que a gente vem trabalhando na Today is the Day, aqui nas nossas aulas, tudo isso a gente usa para valer, não é coisa que eu tiro da minha cabeça, são coisas que vocês vão de fato usar. Então, aqui eu trouxe para vocês um texto real, e que dentro desse texto tem um monte de assunto que a gente já trabalhou nessas 11 aulas que se passaram. Então, olha como é importante você estar aqui, você estar estudando, olha quanta coisa você não aprende com a gente toda terça-feira, não é não? So, aqui a gente já encontrou o nosso superlativo aqui, ó, Many of the best teenage fashion ideas. Então, as melhores ideias, né? De quem? Da moda adolescente, então é o todo, né? Está comparando aí com o todo. So, they come from young people themselves. Eles vêm, they come, das próprias young people, you know? Não é uma coisa que alguém inventa e eles usam, é uma coisa que eles mesmo criam, né? These ideas are frequently used by fashion designers becoming instant hits. So, what is the text telling us? O que que o texto está dizendo pra gente, né? So, many of the best teenage fashion ideas come from young people themselves. These ideas, vê que o these, eu falo, mesmo falando naturalmente, a língua vem entre os dentes, ó, these ideas, ok? So, these ideas are frequently, frequently is, é uma palavra transparente, that's the, it has the same meaning as often, you know? Often, a gente viu na outra apresentação. These ideas are frequently used by fashion designers. designers, as ideias são frequently used by fashion designers, né? Designers de moda. Becoming instant hits. Becoming é se tornando instant hits. O que que são hits? São, tipo, moda, coisa que cola, pronto, colou, tá bom? So, esse é o, this is the text I have for you, esse é o texto que eu trouxe pra você, pra você destrinchar nos seus momentos de leitura, durante a sua aula prática de leitura, tá bom? Continuando aqui, vamos ver, eu tenho uma atividade bem rápida pra você, and, yeah, it's very quick, you know, é bem rápido, vamos lá, it's your turn, é a sua vez. Aqui, durante o texto, a gente foi falando, eu fui explicando pra vocês o texto, e apareceram algumas palavras, e dentro dessas palavras, existem sinônimos dessas palavras, e aí, em algumas horas, em alguns momentos eu falei, outros não, mas eu quero que vocês escrevam aí nos comentários, dois sinônimos que a gente falou no texto, para young people, eu até dei a cola na hora, não era pra ter dado, mas quem prestou atenção vai saber, então, qual é o sinônimo que a gente acha no texto, para a palavra young people, young people, vou voltar lá, pra vocês acharem, tá bom? Tá nesse slide aqui, ó, um sinônimo, pra young people, que você encontra, nesse parágrafo, aqui, ó, ok? Qual é o sinônimo de young people, que a gente encontra nesse parágrafo, tá bom? Vamos lá, nesse parágrafo, e também, nesse de baixo, também nesse aqui, tá bom? são dois sinônimos que eu coloquei lá, não foi? So, what is this, qual é o sinônimo de young people? três, não, three, two, one, let's go, ok, we have here teenagers, né, que são adolescentes, e a gente tem youngsters, que é a mesma coisa que young people, so, a gente pode aqui pensar, sorry, em teenagers, ok, vamos lá, teenagers and young people, são sinônimos de que? São sinônimos de young people, né? Oh my goodness, not young people, it's youngsters, sorry, I'm sorry, young, youngsters, yeah? E reparem que aqui não é often, tá bom? A gente já teve uma aula de pronúncia, a gente falou dessa palavra, aqui a pronúncia é often, o T ele some, tá? Often, então aqui no texto, eu tenho um sinônimo para a palavra often, e eu quero perguntar para vocês, qual é esse sinônimo? E ele está aqui nesse parágrafo, tá? Então vamos lá, escreve aí para mim, um sinônimo para a palavra often, que você encontra nesse texto aqui, então vamos lá, um sinônimo para a palavra often, ok? Então vamos lá, vamos lá, três, dois, um, sim, então often means frequently, você sabe? A gente tem duas formas de falar, no mesmo texto o autor usou as duas formas, isso é bem legal, então frequently é o mesmo que often, você sabe? São sinônimos, são sinônimos, ok? So frequently, ok? So frequently is the synonym for often, tá bom? So here often is the same as frequently, yeah, that's it. Vamos tirar do itálico, né? Ok? Ok. So guys, that's it, ok? Então a gente aqui trabalhou profundamente um texto, esse texto ainda tem muito a ser explorado, e eu vou pedir para vocês fazerem isso durante a semana, separa aí uns dois, três momentos, para você focar na leitura e trabalhar esse texto, e qualquer dúvida, você me manda por e-mail, ou pelo Instagram. E aí, o que é muito, muito importante vocês prestarem atenção, quando vocês estiverem trabalhando esse texto, é nisso aqui, ó. Vamos lá. Sobre, prestar bastante atenção, nossa, tá bem pequeno aqui, né, Daiane? Come on. People, you need glasses. Precisa usar óculos aqui, né? Então vamos lá. Vocês vão prestar atenção, qualquer texto que vocês forem ler, sobre o que esse texto fala, qual é o assunto desse texto, qual é o assunto geral. Nesse caso, no nosso caso aqui, o assunto é o que, gente? É moda, adolescente, jovem, né? Então isso já é importante para você focar o seu cérebro, já ir com a atenção toda nesse grupo de palavras. Então você vai ver sobre o que fala o texto, depois vocês vão ver quais são as palavras novas para você no texto, que você acha que é importante prestar atenção, eu vou fazer um circo aqui, um carnaval, vou botar cada coisa de uma cor. quais são as palavras novas, aí você vai, anota, pesquisa, nananã. E depois, em qual frase que ela está, em que frase ela está. Por que isso é importante? Para você prestar atenção aonde? No contexto, nananã, cheito do contexto, na borsa do contexto, tá bom? O contexto é importante. e aí você vai olhar naquele texto e vai ver o que mais você aprendeu, o que você não sabia. Você aprendeu a formar, você aprendeu a fazer perguntas em inglês, você aprendeu sobre como jovens se vestem, o que você aprendeu de novo, o que mais você aprendeu, o que mais você aprendeu. Então, essas são palavras-chave que você precisa ter, porque está cor de bosta aqui, nesse negócio. São palavras-chave que você precisa ter quando você for ler um texto, tá bom? E aí, o que acontece? O que é bem legal, depois que você finaliza um texto, pode ser em um dia, dois ou três, tudo bem, é você ler aquele texto em voz alta, porque assim, o que você vai fazer? Você vai treinar a sua pronúncia. ler o texto em voz alta. Eu fazia isso na frente do espelho, né, gente? Mas aí, cada um com suas loucuras, né? Eu não vou falar que você fazia na frente do espelho. Oh my goodness, eu sou bem designer, né? Vocês estão vendo, ó. Ler o texto em voz alta. Esse texto aqui, por exemplo, desse tamanho, é interessante você ler, porque é um texto curto, né? Então, você vai pegar esse texto, vai ler em voz alta, você não sabe uma palavra, você vai lá no dicionário, vê como que fala, e está tudo bem. Ou então, você volta essa aula aqui, e vê como que eu pronunciei, tá bom? Combinado assim? Então, vamos lá. E aqui, eu tenho dicas para você. É o seguinte, gente, é... Quando acabar essa aula, ou quando você for estudar, né? Enfim, no seu momento formal, eu quero pedir para você olhar três materiais que eu preparei no blog. São aulas completas, que tem o assunto, que tem tudo a ver com esse texto. Então, para você estudar esse texto, seria muito legal que, antes disso, você lesse esses artigos, vocês aprendessem sobre esse assunto, porque vai te ajudar a destrinchar esse texto. Vocês podem ficar perdidos, tá? Então, tem um material no blog, uma aula no blog, que é essa aqui, ó. como fazer perguntas em inglês e arrasar na conversação. Então, aqui, ó. Inclusive, eu faço uma chamada aqui para a nossa aula de terça-feira ao vivo. Então, aqui, eu vou pedir para você olhar essa aula, prestar atenção, tirar suas dúvidas. Aqui, ó. Como fazer perguntas em inglês. Tem várias coisas que eu explico aqui, ó. Situação de emergência. Eu contei uma história, uma situação que eu passei em Houston, da última vez que eu fui, que ainda bem que eu soube me virar, porque eu estava no meio do nada, com um monte de gente louca. É como fazer perguntas em inglês. Então, tem uma regra geral. Eu explico aqui, passo a passo, como é que você faz. Eu falo sobre os double A questions. Qual é a ordem das frases na hora que você for fazer pergunta com o double A questions. Qual é a fórmula. Tem muito material aqui. E tem, inclusive, o exercício no final. Tá? Tem exemplos, ó, para vocês seguirem. Então, assim, antes de prosseguir com essa aula, faz isso. Olha esse material, estude e assiste o vídeo. Um outro ponto importante para você assistir, para fazer essa atividade, para refazer esse texto, é esse material, essa aula aqui, sobre do e does, que é o simple present, mas a gente foca no do e does, né, para fazer perguntas. Então, aqui, deixa uma estrelinha aqui, que eu acho interessante, quando vocês clicam na estrelinha. Eu vou explicando tudo para vocês, de uma forma muito simples, como é que funciona o do e does, como é que vocês vão escrever sobre ele, fazer perguntas, negar, afirmar, tem dica de, tem atividade, tem atividade com música. Então, assim, tem bastante bem completo, ó. E aí, no final, você deixa seu comentário lá para mim. E, por fim, para você continuar praticando, que depois, esse texto aqui vai acabar um dia, né, vocês já vão ter estudado ele. E aqui, eu dou dicas para você, encontrar textos, para você aprender inglês. Então, aqui, é, eu imito um super-herói, para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, ó, gente, olha isso. E aí, vocês vão entender sobre textos para aprender inglês. Aqui no blog, eu coloquei, gente, isso aqui é rico demais. Eu deixei para vocês, é, três, eu acho, textos para vocês praticarem durante a semana. Então, assim que acabar esse texto dessa aula, semana que vem ou a outra, você já vai pegar no blog, ó, esse texto aqui. E depois, eu deixo atividade para vocês fazerem sobre esse texto, gente. Vocês não precisam ficar correndo atrás de coisa, sabe? Então, é muito rico. É, tem exercício aqui, tem, ah, e eu deixei a tradução, né, gente, para vocês poderem depois não, não morrerem aí de sufoco. Deixei, ó, dois, um texto maiorzinho, e o exercício e a tradução para ajudar vocês. E deixei um segundo, um terceiro texto também com exercício e a tradução. Então, vocês têm material aí a rodo para dar e vender. Não, para vender não, porque, né, gente, a gente não vende as coisas aqui na Today. Mas, para você estudar bastante e melhorar o seu inglês, vai ser bem, sim, interessante para você. Tá bom? E, claro, né, gente, visita aqui o blog, ó, se você está chegando agora, é, dá uma olhada, tem muito material aqui, você tem como que você começa a estudar em inglês, qual material você vai estudar, tem dicas de inglês, tem inglês do seu jeito, coisa que você faz, é, só você sabe fazer, né, no inglês. Então, aqui, ó, eu cliquei e não era para ter clicado, mas tudo bem. Então, aqui a gente tem, ó, como começar a estudar, então, a gente vê aqui, parte de gramática, de vocabulário, qual material estudar, onde você encontra esses materiais, algumas dicas de inglês, principalmente de inglês para viagem, e inglês do seu jeito. Então, o blog, ele está bem completo, recheado, você pode se cadastrar aqui para receber minhas novidades, por e-mail, e, gente, é isso, assim, eu quero muito que vocês prestem atenção nesse material, porque é um material rico e vai ajudar vocês, não tem outra saída. Ok? Então, vamos lá. Agora, é com vocês, eu vou pedir para vocês, hoje é terça-feira, né, independente de que dia seja hoje, dia que você está estudando, essa aula, já marca aí na sua agenda, daqui até a semana que vem, três dias, dois dias, para você focar na atividade desse texto, e depois, toda, toda vez que você for estudar leitura, você prestar atenção nessas dicas que eu dei hoje, e melhorar cada vez mais, tá bom? Então, seguindo aí para o final da nossa aula, não deixe de clicar no joinha, se você ainda não clicou, tá bom? É importante para mim, compartilhar com seus amigos, deixar comentário, comenta bastante, tá, gente? E aquilo que vocês estão doidos para saber, que é o exercício, na verdade, eu não vou deixar aqui no final da aula, no link, não, eu vou mandar para vocês por e-mail, já mandei o exercício por e-mail, junto com o PDF, então, vocês vão receber o PDF, com a explicação e esse texto, e também o PDF com a atividade, com o exercício, tá bom? Normalmente, eu deixo aqui no final da aula, mas como essa aula está sendo gravada, eu vou deixar no e-mail de vocês, e é bom também, como é uma aula de leitura, vocês vão explorando com mais calma, ok? Thank you very much for your attention, muito obrigada pela atenção de vocês, thanks a lot, have a great day, have a great week, have a great night, you know? And that's all for today, espero que você tenha gostado, que tenha acrescentado aí, no seu vocabulário, na sua leitura, no seu aprendizado de inglês, um beijo, see you, bye!